Olá, bom dia. Governo Federal lança hoje novo programa de habitação popular, é o Casa Verde Amarela. Presidente Jair Bolsonaro prorroga por mais dois meses o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que prevê acordos de redução de jornada e de salário. Serão cerca de 10 milhões de postos de trabalho mantidos. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um novo programa de habitação popular vai ser lançado hoje pelo governo federal, é a Casa Verde e Amarela. O evento será no Palácio do Planalto e nós vamos até lá agora ao vivo com a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você também, para quem está conosco. Olha, o lançamento do Casa Verde e Amarela será aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, daqui a pouco, às 11 horas da manhã. É um programa habitacional que pretende substituir o Minha Casa Minha Vida e que deve incluir pelo menos um milhão de novos beneficiários. Os detalhes serão apresentados pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro de desenvolvimento regional, Rogério Marinho, entre outros participantes. A previsão é que eles anunciem taxas de juros mais atrativas, com foco principalmente nas regiões norte e nordeste, onde há maior carência habitacional. Olha, só para fazer um balanço, para relembrar, na semana passada o governo entregou mais de mil moradias em quatro estados. No total já foram aí 212 mil casas entregues e outras 189 aí contratadas e financiadas com recursos do FGTS. Somente agora, em 2020, o governo federal já investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em moradias populares. Renata, com você. Obrigada Selma pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento. E olha, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM, foi prorrogado por mais 60 dias. Vamos ao Rio de Janeiro. Igor Santos traz os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Igor. Bom dia, Renata. Exatamente. O BEM é um benefício criado pelo governo para auxiliar os trabalhadores nesse momento de pandemia, complementando a renda naqueles casos em que o profissional teve redução de jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato. Possibilidades que são permitidas também pela medida. O decreto 10.470, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União ontem, em edição extraordinária, estende em mais 60 dias o prazo de atuação do benefício. No total terão sido 180 dias, seis meses. O presidente falou ontem pelo Twitter, junto ao ministro Paulo Guedes, que a prorrogação do prazo do BEM vai permitir a preservação de 10 milhões de empregos no Brasil. Segundo ele, o país voltou a gerar empregos, mas alguns setores ainda estão com dificuldades para retomar 100% das atividades. Já o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que mais de 16 milhões de acordos desse tipo já foram firmados através do benefício. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações. Médicos e profissionais de saúde estiveram no Palácio do Planalto nesta segunda-feira e entregaram ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de apoio ao atendimento e tratamento precoce da Covid-19 com o uso da hidroxicloroquina. O evento foi realizado a pedido de um grupo de médicos que defende o tratamento precoce com o uso da cloroquina contra a Covid-19. Eles entregaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro com 10 mil assinaturas. Todos os dias nós discutimos casos de nossos pacientes, nós estudamos artigos científicos que são publicados no mundo todo diariamente, dividimos aprendizado e principalmente construímos nosso conhecimento através da experiência clínica de cada um que tem acolhido seus pacientes acompanhados sistematicamente e cuidados dessas pessoas. Para a população, eu digo, não tenha medo, procure o atendimento precoce. Você vai receber medicações seguras que podem te ajudar a desenvolver a doença de forma branda e talvez não evoluir para a forma moderada. Antes do fim do evento, foi feito um minuto de silêncio em respeito às pessoas que morreram por Covid-19 no país. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que ele e os ministros infectados pelo coronavírus receberam o tratamento precoce e foram curados. Fomos vendo devagar que existia sim uma sinalização. Quem se ministrando precocemente, esse protocolo, vamos assim dizer, né? A hidroxicloroquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chances de sobreviver. Vocês marcaram, nesse momento difícil para o mundo, uma posição de coragem e de hoje vez. Foi inaugurado no Ceará mais um centro de testagem da Fiocruz que pode processar por mês até um milhão de testes da Covid-19. Os resultados ficam prontos em 48 horas. A nova unidade é a quarta do país, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O novo centro tem potencial para processar diariamente até 10 mil testes moleculares, que é o tipo considerado mais eficaz para o diagnóstico da doença, pois permite identificar se o vírus ainda está ativo no organismo. O centro é todo equipado com plataformas automatizadas. Foi construído em pouco mais de dois meses e terá a operação custeada pelo Ministério da Saúde. A unidade vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com três turnos de trabalho, prestando apoio aos laboratórios centrais de saúde pública. Essa unidade aqui, assim como outras iniciativas, será uma unidade que ficará como legado para o sistema de vigilância em saúde que tem nos seus laboratórios centrais estruturas cruciais. Segundo a Fiocruz, os resultados devem ser liberados em, no máximo, 48 horas. A testagem, ela avisa uma estratégia. Ela avisa dar ao gestor, ao governador, ao prefeito, condição de tomar decisões de gestão. Como ele vai fazer a gestão naquele momento da sua cidade, do seu estado, se ele não tem os dados? É para isso que é a testagem. E diante dessa pandemia, o Ministério da Saúde está de olho na saúde mental dos brasileiros. Por isso, foi lançada a ação Mentalize, que vai abordar temas como ansiedade, depressão e transtornos de aprendizagem. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 50 milhões de brasileiros estão em tratamento psiquiátrico. E para cuidar da saúde mental dos brasileiros, voluntários da área vão prestar esclarecimentos à população via internet por três dias. Nós temos, à semelhança do que acontece no mundo inteiro, inúmeros agravos à saúde mental que agora poderão ser prevenidos, orientados com a ajuda do Ministério da Saúde. Os interessados poderão acompanhar as lives pelo canal do Ministério da Saúde no YouTube às sete da noite. No dia 25 de agosto, o foco serão as crianças e adolescentes, abordando temas como déficit de atenção, hiperatividade, uso de drogas ilícitas e lícitas. No dia 26 de agosto, o alvo serão os trabalhadores e as doenças próprias das atividades laborais, como a síndrome de burnout, o esgotamento físico e mental, a ansiedade e a depressão. E por último, no dia 27 de agosto, vem os idosos e dicas de como manter uma vida saudável mesmo em isolamento e de como envelhecer sem descuidar da mente. É isso que o Mentalize quer passar, de uma forma simples, tranquila, palavras comuns, passar para a população. O que são essas doenças? Como que a gente deve fazer? Deve procurar ajuda? Não procurar ajuda? Esse projeto, ele não é só inovador no Brasil, ele é inovador no mundo. Ainda não há vacina contra a Covid-19, mas para outras doenças também perigosas, já existem imunizações. O sarampo é uma delas e a campanha de vacinação vai até o dia 31 de agosto. Desde março, o governo realiza a vacinação contra o sarampo, a partir dos seis meses de idade. Mas, nessa quarta etapa, o público-alvo é de 20 a 49 anos. Letícia tem 30 anos e uma filha de um ano e oito meses. Ela sabe a importância de manter em dia as cadernetas de toda a família. Porque sempre foi muito conversado aqui em casa. A gente tem tranquilidade e responsabilidade de dar a vacinação. Eu tenho exemplos próximos, minha madrinha teve polio, bilhete, ficou com problema para andar e tudo. Então, minha mãe sempre foi bastante cuidadosa para dar tudo certo, para a gente ter saúde, para a gente ficar em paz. O Brasil chegou a receber da OMS, em 2016, o certificado de país livre do sarampo. Mas, no ano passado, a doença voltou a ocorrer em todo o mundo. E aqui foram registrados 18 mil casos. E para erradicar novamente a doença, o Ministério da Saúde tem como meta vacinar este ano 90 milhões de pessoas. Talvez por causa da pandemia, até agora, apenas 4,2% do público-alvo foi vacinado. A gente recomenda à população que procure o posto de saúde, mesmo em época de pandemia. Sabemos que estamos com Covid-19, é fundamental o uso da máscara, o uso da higienização, do álcool gel. Mas vá ao posto de saúde, porque lá você terá um profissional que poderá cuidar de sua saúde. Uma operação internacional contra o tráfico de drogas. Brasil e Paraguai se uniram para mais uma etapa da Operação Nova Aliança. Em 10 dias, foram destruídas 658 toneladas de maconha e 127 hectares de plantio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou de perto os trabalhos das forças de segurança para combater cultivos ilícitos de maconha em território paraguaio. Tudo isso para evitar que a maconha produzida lá seja vendida aqui. Até 80% da produção tem como destino o Brasil. A operação de combate às drogas foi realizada pela Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas e a Força-Tarefa Conjunta do Paraguai. Os resultados, a partir dessa atuação, nos trazem não só economia de tempo, de esforço, mas também um aumento significativo do quantitativo de maconha que deixa de ingressar no mercado ilícito, seja no Brasil, seja passando pelo Brasil. Em reunião com representantes da indústria do Amazonas, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a continuidade de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus e a diversificação do setor industrial na região. A atração de investimentos e abertura para novos mercados, modelo que, na avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão, deve ser aprofundado no Amazonas. Em reunião com representantes da indústria do Estado, Mourão defendeu a continuidade dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, até que a região consiga superar desafios logísticos para reduzir os custos de produção. Temos que cada vez mais provar a capacidade da nossa indústria e expandirmos as nossas atividades industriais, buscando nos integrarmos às cadeias da biodiversidade e da minha economia. Entre os projetos de infraestrutura citados pelo vice-presidente como fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região, está o melhor aproveitamento da rede hidrográfica, permitindo que a produção seja escoada pelos rios. Mourão também defendeu a reativação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, capital de Rondônia. O vice-presidente comentou ainda a reforma tributária. Segundo Mourão, o sistema tributário custa mais de R$ 70 bilhões por ano para empresas e governo, só para mantê-lo funcionando. Outros R$ 400 bilhões seriam perdidos em evasões. Para Mourão primeiro, é preciso simplificar o sistema, para depois reduzir impostos. No primeiro momento, o que se busca é uma reorganização, de modo que simplifique o pagamento dos tributos e efetivamente cada um saiba o que está pagando e o que está colocando na mão do governo. Nós temos que reorganizar isso e para numa fase posterior conseguirmos diminuir essa carga. O Brasil em Dia termina aqui. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri